Milionarp, boa noite! Boa noite! A gente se sente muito honrado realmente ter venciado e estar venciando momentos tão especiais ao longo desse ano. Já foi dito aqui, mas não custa reforçar do que a verdade. Esse é o sentimento que a gente carrega. E ao longo dessa semana um fenômeno aconteceu porque sempre antes do programa começar alguém chegava e pedia para a música. Poderia cantar aquela, aquela outra e tal. É difícil assim, são poucas músicas. O repertório é vasco. Algumas a gente nem sabe, nem ensaiou ainda, porque são lindas músicas. Mas a música que a gente queria cantar agora para começar é uma música especial para você, o Nasdaq. A música que a gente quer cantar, a música que a gente quer cantar, o Nasdaq. Amém.